Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Bora lá, galera! Lendas urbanas assustadoras que não vão te deixar dormir. Se você tá vendo isso aqui à noite, você se arrombou todinho. Assim como eu. Assim como nós. Então vamos reagir isso aqui sem muitas enrolações. Acampamentos. Acelerei 20%, mano. Você monta uma barraca, faz uma fogueira. Fatos desconhecidos. E admira as estrelas. Alguma companhia. Quem aí gosta de uma programação desse tipo? Aí vem aquele momento em que todos se reúnem para a clássica hora de contar histórias de terror. Enquanto algumas são pelas fadas. Outras realmente dão bastante... Adora a voz desse cara, mano. São essas que fazem você ficar com medo. É bem imponente. Do menor barulho. Isso dá medo? Não tem. Vamos ver agora. O quê? Se dá medo? Eu quero te pedir uma coisa. Se posicione em um lugar confortável. E se deixe levar pelo som da minha voz. Imagine que... Eu não. Que estamos ao redor de uma fogueira. Tô de boa, tô de boa. Vou contar algumas histórias que se você conseguir chegar até o final, sua noite de sono será... É, mano. Esse cara falou a mão bem bem. Muito mais animada. Essa primeira é clássica. E talvez você já tenha escutado por aí. Assim como o restante das histórias de hoje. Não há detalhes do nome da pessoa ou da época em que o caso aconteceu. O fato é que o morador de Mumbai, na Índia, havia conseguido um emprego pra lá de interessante. Em Nova Delhi. A capital do país. Aliás, eu morei lá dois anos. Conheço bem. Tô louco. Ele iria trabalhar em uma empresa de construções. E não só receberia um ótimo salário, como ainda teria a passagem de avião e moradia garantidas. Para alguém que não ganhava muito e tinha uma grande família pra cuidar, foi uma excelente oportunidade. Só que as coisas se mostraram estranhas assim que o homem viajou. A hospedagem em que ele caminha era localizada em uma região afastada do centro da cidade. Sem uma vizinhança muito grande. Ele imaginou que receberia uma ligação sobre o trabalho no dia seguinte. Mas nada aconteceu. Nem no outro dia. E nem no terceiro dia. Apenas no quarto dia. Quando o cara estava prestes a sair de casa. Para procurar seus empregadores. Sim, pô. Que a agitação começou. Mas não pelo trabalho. Não. Assim que saiu de casa, dois homens mascarados apareceram. E o obrigaram a voltar pra residência. Uma vez no interior. Ele imaginou que seria obrigado a entregar seus pertences. Mas o que eles queriam não poderia ser dado facilmente. Enquanto um dos homens mascarados o segurava. O outro enfiou uma agulha em seu braço. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco segundos. Bastaram pra que o nosso protagonista caísse no sono. Foi então, que quase um dia depois, ele acordou na cama de um hospital, sentindo uma terrível dor no lado esquerdo do corpo. Confuso, começou a investigar a própria condição e percebeu que havia uma grande faixa ao redor do seu abdômen. E assim que o médico entrou no quarto, veio a notícia chocante. Ele havia perdido um rim. Quando a ficha começou a cair, o rapaz percebeu que não havia nenhum trabalho em construção. Roubaram o rim do caro rim. Tudo não passava de um horrível plano. Provavelmente organizado por uma quadrilha de tráfico de órgãos. Eita caramba. Já era tarde demais. Pro homem fazendo alguma coisa. Bom, se é verdade ou não, essa lenda serve como aviso pra todos nós, né? Caraca, mano. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você não pegou no sono, não é? Tá prestando atenção. Como é que eu vou pegar no sono? Eu vou contar outra história. Me diz uma coisa. Você teria coragem de dar carona pra alguém que estivesse no meio da estrada à noite? Ah, mano, nem fudendo, né? Antes de responder, deixe-me contar um caso. Enquanto isso... Nem fudendo, não. Vai pensando sobre a situação. Já era tarde da noite quando um casal estava dirigindo por uma estrada afastada da cidade. Me lembra o Supernatural. Percebeu que havia uma jovem pedindo carona logo à frente. Surpreso com a situação. E vendo que ela não parecia perigosa, o casal achou melhor ajudá-la, não é? Ao invés de deixá-la sozinha no meio do nada. Por sorte, a moça disse que estava indo para a casa dos pais, que ficava na mesma cidade pra onde os namorados estavam indo. E pude agradecer profundamente pela ajuda. A garota simplesmente ficou em silêncio. Parecendo que tinha adormecido no banco de trás. Sem olhar pelo retrovisor para conferir, o motorista simplesmente imaginou que ela estivesse cansada e passou o restante do percurso conversando com a sua companheira. Passados 20 minutos, o cara estacionou o carro em frente ao prédio que a jovem tinha indicado e se virou para acordá-la. E ela não estava mais... Cadê? Sumiu. A mulher não estava lá. A namorada dele também deu uma boa olhada e não viu nenhum sinal da menina. Era quase como se ela tivesse desaparecido. Mas pra onde ela teria ido? O casal não parou em nenhum momento. E muito menos ouviu a porta se abrindo no meio do percurso. Eu não dou, não dou. Passe por cima, não dou. Os dois até deram algumas voltas pelas ruas para tentar achar a jovem. Mas como já era tarde e ambos estavam cansados, a melhor alternativa seria descansar um pouco e pensar a respeito no dia seguinte. E foi o que fizeram. Depois de investigar um pouco, o casal chegou à conclusão de que só poderiam ter imaginado a moça. Caramba! Não havia nenhum sinal dela. Bom, os dois tentaram esquecer o que tinha acontecido nos dias que se seguiram. Só que quando menos esperavam, uma pista surgiu. Enquanto passava o olho pelo jornal, o cara encontrou uma matéria um tanto quanto assustadora. O texto falava de uma jovem que havia desaparecido daquela mesma cidade. E para ilustrar a reportagem de uma foto de um casal de idosos em frente a um prédio, segurando uma imagem da garota nas mãos. Já consegue imaginar para onde essa história vai, não é? Bom, a foto que os pais seguravam mostrava uma garota incrivelmente parecida com a que eles deram carona dias antes. E o prédio? O prédio em que os idosos estavam à frente era exatamente o mesmo que eles pararam para deixar a menina. Surpreendente ou assustador? Deu, menina. Só que ainda não acabou. A reportagem dizia que a jovem havia desaparecido dez anos antes. Uma década atrás, a matéria relembrava esse desaparecimento e implorava por qualquer pista que indicasse o paradeiro dela ou de seu corpo. Não restavam dúvidas de que o casal cruzou o caminho com a menina. Mas o que aconteceu? Será que tudo o que o espírito dela queria era voltar para casa? Hum, se esse for o desejo, eu sinto em dizer que nem mesmo a sua casa, a sua, é um lugar completamente seguro. Ah, não vem, não. Vem desgraça. Desgraça. Olha, então preste atenção nessa próxima história. Durante as famosas férias de verão americanas, o rapaz ficou acordado até tarde, jogando videogame em seu quarto. E acabou pegando no sono. Nada demais, não é? Bom, ele estava deitado de um jeito não convencional. E acabou acordando de madrugada para se arrumar e dormir normalmente. Mas quem disse que ele conseguia fazer isso? Ou melhor, quem disse que ele conseguia se mexer, curiosamente? A cabeça do garoto estava parada na direção do relógio. Então ele conseguiu ver as horas. Três horas da madrugada. Sempre, né? E você sabe o que acontece nesse horário, não sabe? Sim. Dizem que o tecido entre a nossa realidade e o mundo sobrenatural é mais fraco. E que isso permite que criaturas do outro plano façam, digamos, uma visitinha em nossos quartos. No caso desse rapaz, mesmo antes de perceber o que havia no cômodo, ele começou a sentir um forte pânico e medo por dentro. E quase como se fosse explodir. Só que o homem não conseguia gritar, correr e muito menos virar a cabeça para olhar ao redor. Mas uma coisa ele sentia. Sabia que alguém ou alguma coisa estava lá no canto do quarto. Aí não vou dormir mais não, foda-me. Sai daí, porra. Como se essa agonia não fosse o suficiente. Ele começou a sentir que a coisa estava se mexendo. Caminhando, quem desceu a cama, quando a presença finalmente chegou perto, o jovem conseguiu ver apenas uma silhueta alta preta. Um homem das sombras. Desesperado por dentro, ele continuou lutando contra a paralisia enquanto notava a cabeça da figura se aproximando do seu rosto. E quando ela chegou perto o suficiente para que ele visse que a figura não tinha feições, o rapaz desmaiou. Ao acordar na manhã seguinte, já conseguia se mexer novamente. Só que a lembrança daquela cena fez com que o nosso personagem não dormisse por uns bons dias em seu quarto. Eita poxa. É. Isso tem um nome, caso você não saiba. Paralisia do sono. Já tive essa porra aí, mano. Você já teve? Você acredita que eu já tive? Ah, todo mundo já teve? E é realmente assustador. É por isso que eu digo sempre. Se você... Lá vem. Quer presenciar o sobrenatural, cuidado. Porque o seu desejo pode se tornar realidade. Eu não quero não, obrigado. Cuidado. Deu meu nível. Acabou? Caraca, doidão. Você tá mal. Tô com medo. Essa imagem que mostrou aí desse bicho vai ficar na minha cabeça agora até amanhã.